Eu quero trabalhar em marketing. O que eu preciso fazer, João? Muita gente me pergunta isso e hoje eu quero deixar as minhas dicas para você que tem a intenção de começar uma carreira no marketing ou de mudar o que você está fazendo hoje para uma carreira em marketing. Olá pessoal, eu sou o João Branco e eu já trabalhei com marketing de um monte de marcas grandes e eu sou hoje autor desse livrão aqui ó, Desmarketize-se. Eu tenho um fim de semana de marketing que você pode passar comigo também e inscrever esse canal aqui no YouTube para te ensinar a fazer um marketing que funciona. Se inscreve aqui, me manda uma mensagem, vamos aprender juntos, tá bom? Vamos lá. O que é que você faz hoje e o que é que você quer fazer? Se você é um estudante e você está se preparando para entrar no mercado de trabalho e você quer umas dicas de como conseguir um primeiro emprego em marketing, eu vou te contar. Agora se você também já trabalha com alguma coisa e está querendo mudar para marketing, quer fazer um movimento de carreira, eu vou te contar também, segura aí. Vou começar por quem está estudando, tá bom? Se você está estudando hoje alguma área que tenha a ver com o mundo corporativo, se você estuda administração, engenharia, relações internacionais, comunicação, estatística, se você estuda coisas que têm a ver com funções do mundo corporativo, minha dica para você é capricha no seu primeiro emprego. Escolhe um lugar legal para trabalhar. O que é um lugar legal, João? É um lugar onde você vai aprender muito. Os primeiros anos da sua carreira é o melhor momento para você aprender na prática. Faculdade é ótimo, gente. Cursos, conhecimento teórico, tudo isso te ajuda a saber uma base. É como eu te explicar as regras do jogo de futebol. Olha, tem impedimento, tem cartão amarelo, se você tiver um pênalti, é assim que acontece. Agora, uma coisa é você aprender o livro das regras do futebol. Outra coisa é você entrar em campo e jogar. Então capricha no seu primeiro time. Porque o primeiro impulso que você dá, ele te impulsiona para um lugar. Então dependendo de onde você começa a sua carreira, você começa a trabalhar e você já recebe um empurrão para lá. Então vai para um lugar que te empurra para a direção certa. João, a verdade é que eu nem sei qual que é a direção certa. Aonde que eu tenho que ir? Escolhe um lugar onde você vai aprender muito. No mínimo ele vai estar te empurrando para um lugar de saber muito sobre o mercado. O que é um lugar assim, João, eu não estou entendendo. Escolhe um negócio que você vê que tem futuro. Escolhe uma empresa grande, média, pequena, mas que você fale, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai crescer. É grande hoje, vai continuar sendo grande no futuro. Vou trabalhar no Google, vou trabalhar na Microsoft, vou trabalhar no McDonald's, vou trabalhar na P&G, vou trabalhar no Unilever. Você consegue entrar num programa de estágio desses? Vou trabalhar na Ambev, vou trabalhar numa empresa que eu tenho certeza que tem futuro. Ou, não, João, eu tenho aqui uns conhecidos e assim, são empresas que não são tão grandes assim, mas que eu tenho certeza que eles vão ter futuro, eu tenho certeza que isso daqui vai dar certo. Então vai lá aprender também. Mais do que isso, você vai trabalhar com quem? Qual é a pessoa que vai estar na função de te ajudar como chefe? Quem vai ser a sua gestora? Quem vai ser o seu responsável? É uma pessoa que tem muito para te ensinar? Não, João, eu vou trabalhar aqui numa área onde ninguém sabe nada do que eu vou fazer fazer e eu vou aprender tudo fazendo. É um belo do aprendizado fazer isso. Mas no começo da carreira, você ter alguém que te ensina faz uma diferença brutal. Eu escolheria um lugar que tem futuro e que tem gestores, chefes que podem te ensinar muito. Agora é óbvio que eu tô falando aqui de um jeito que parece que a gente consegue escolher, né? Olha eu falando isso. Justo eu, que queria muito trabalhar em marketing no começo da carreira e o meu primeiro emprego foi em finanças, porque eu não conseguia um emprego em marketing. Então eu sei que não é fácil conseguir o primeiro emprego. A minha escolha na época foi trabalhar num primeiro lugar que era uma empresa sólida, legal e aonde eu conseguiria aprender muito, ainda que não fosse sobre marketing que eu queria. E eu acho que essa também é uma escolha maneira possível. Por quê? Porque no começo da carreira, a verdade é que você vai aprender o que é que você sabe fazer. É como se você já tivesse decidido ser músico e aí você acha que você vai querer tocar piano numa orquestra e te dá uma vaga bem no violino. Será que eu vou lá? Só que quando você vai para o violino, você começa a aprender um pouco mais sobre música, você começa a aprender como funciona uma orquestra, você começa a entender como o maestro age, você começa a ver os tempos do piano e talvez você descubra que você pode ser um excelente pianista e que você devia ficar lá mesmo. Sabe quando eu trabalhei em finanças, eu descobri que eu gosto muito de exatas, de matemática, eu tenho facilidade com isso. Mas eu também descobri que esse não era um diferencial meu. O pessoal do financeiro sabia muito mais de exatas de finanças do que eu e dentro de mim eu não tinha uma vontade de ficar em finanças para o resto da minha carreira, não acho que era lá o lugar. Mas me serviu muito ter passado quatro anos em finanças para quando finalmente alguém topou me dar uma vaga em marketing numa outra corporação, também com várias oportunidades interessantes, o que eu sabia em finanças virou um diferencial ali. E eu me tornei um marqueteiro que era muito numérico, que sabia muito de finanças e isso me ajudou muito no começo. Aquele primeiro impulso foi dado nessa direção. Agora, o que eu queria mesmo, mesmo, era trabalhar com marketing de comida. Mas eu comecei trabalhando em finanças de uma empresa farmacêutica. Como eu estava numa empresa farmacêutica, minha primeira vaga em marketing foi numa área de remédios de uma outra empresa. E demorou anos, anos, anos até eu conseguir gradualmente ir mudando para a área de alimentos. Talvez se no meu primeiro impulso eu tivesse ido para uma empresa mais ligada a essa área, teria sido mais fácil. Mas tudo bem, eu passei pelo violino, depois eu passei lá pela bateria, depois eu passei lá pelo trompete, até que finalmente eu cheguei no piano, porque ao longo do caminho eu fui confirmando que era isso mesmo que eu queria. Falando nisso, em mudanças de instrumentos, se você hoje tem uma vaga, você hoje trabalha num lugar e você quer dicas de como você pode mudar a sua carreira para algo de marketing, a minha dica para você é justamente baseado nessa experiência que eu vivi. Faça mudanças graduais. Puxa João, hoje, olha só, o que eu tenho é... Eu sou dono de um restaurante e eu queria muito trabalhar com marketing. Vai ser muito mais fácil você ir trabalhar com marketing de restaurante ou marketing de comida. A pergunta que eu tenho para te fazer é o que você sabe hoje que pode ser aproveitado nesse próximo passo que você gostaria? Puxa João, hoje eu sou professor, mas o que eu queria mesmo era trabalhar em marketing. Será que você consegue ir dando aula de marketing? Será que você consegue trabalhar com treinamentos de marketing? Será que essa habilidade que você tem de você falar, de você se expor e de você estruturar o ensinamento pode ser usado de alguma maneira em alguma vaga de marketing que existe por aí? Será que você pode fazer marketing de escolas, de cursos, de universidades? O que que você sabe hoje? Que alguém que está contratando para uma vaga que você gostaria de ir, vai ser útil. O que que você já viveu? O que que você já conhece? O que que você já fez? Que numa entrevista de emprego, numa vaga que você gostaria, se você falar isso, aumenta a sua chance de entrar. Se você colocar isso em prática, aumenta a sua chance de dar certo lá. Procura vagas assim. Fala João, eu tô aqui e eu queria vir para cá. Como que eu faço? Eu tô nessa posição aqui e eu gostaria de vir para essa posição aqui. Esse é um caminho que você vai fazendo passo a passo, passo a passo. Então construa uma história consistente, coerente, aonde no próximo degrau, aquilo que você fez no degrau anterior, faça sentido ali. Esse é o caminho mais fácil para chegar lá. Talvez ele não vá ser uma linha reta, como no meu caso não foi, você vai ter que dar uma curva. Mas essa é a forma que você tem de chegar lá. Agora deixa eu te deixar umas dicas também sobre isso, tá? Primeiro, o caminho de ir por empresas grandes, que eu acabei fazendo, não é o único caminho. Com certeza não. Agora, se você for por negócios menores ou se você for através do seu negócio, lembre sempre de ir capturando os aprendizados nessa caminhada e de ir construindo uma carreira consistente. Você falar, então eu empreendi com um negócio aqui, depois eu empreendi com um negócio que tinha nada a ver lá, depois com um negócio nada a ver lá, você até vai ter um repertório amplo de conhecimentos. mais isso fica muito difícil de criar aqui uma linha óbvia de qual vai ser seu próximo passo. Tente entender, construir uma linha na sua cabeça de como essas coisas fazem sentido e fazem parte de uma única rota. E a última dica que eu queria deixar aqui registrado para você é por que você quer mudar? Você entender as suas motivações, você entender os seus gostos, aquilo que você quer e por que você quer, podem te ajudar muito nessa caminhada. Talvez você esteja querendo mudar para marketing porque você acha que no marketing o pessoal só fica fazendo propagandas legais, o pessoal tem um trabalho muito divertido e a hora que você chega lá, você descobre que não tem nada a ver com isso. Então eu quero te deixar um conselho muito direto aqui, de você conversar com pessoas que hoje fazem o trabalho que você gostaria, de você pedir conselhos, de você pedir opiniões, de você falar com gente mais experiente, para você confirmar se você está tomando decisões certas. O seu trabalho ocupa muito da sua vida e uma decisão de trabalho não é só uma decisão de trabalho, ela é uma decisão de vida. Então escolha bem, pilote a sua carreira e empurre a sua flecha para a direção certa, tá bom? Se você precisar de ajuda, manda mensagens aí, se inscreve aqui no canal, me acessa lá no arroba Fala João Branco no Instagram, eu sempre estou tentando responder todas as mensagens que eu recebo por lá quando eu consigo, tá bom? Grande abraço para você camarada, até a próxima!